Salve, amiguinhos e amiguinhas! Hoje eu vou falar pra vocês de um documentário da Netflix chamado Tiger King. Se você não viu ou nem sabe do que se trata isso, você tá totalmente por fora, porque esse é o documentário, o reality do Netflix, com a maior audiência da história do Netflix. E aí você deve se perguntar, o que um dentista está falando sobre documentários, reality shows do Netflix? Basicamente porque eu fiquei um pouco impressionado com a baixa qualidade de saúde bucal de várias pessoas que participaram desse programa. Se vocês assistirem, vocês também vão perceber isso. Por quê? Tem muita gente sem dente, faltando dente. Quando a gente imagina um país como Estados Unidos, que é um país super rico, possivelmente algumas pessoas acreditam que lá todo mundo tem acesso a um dentista, a um profissional da área da saúde. E não é assim, não é o que acontece nos Estados Unidos. Tem uma população americana que ganha pouco dinheiro, inclusive na própria série, quem trabalhava no zoológico de um dos caras dessa série, ganhava 100 dólares por semana pra trabalhar lá. E são pessoas extremamente pobres. Então, assistindo a série, é meio impactante ver como a qualidade da saúde bucal dessas pessoas é horrorosa. Inclusive no final do programa tem uma parte onde eles entrevistam as pessoas depois do reality e um dos personagens aparece com os dentes todos bonitos. Mas na verdade, o que é aquilo? O cara colocou uma dentadura. Inclusive nos Estados Unidos, existe rede exclusivo pra colocar dentadura nas pessoas. Eu conheci um cara que criou uma rede dessa nos Estados Unidos e ele tinha 250 unidades de clínica só pra fazer dentadura. Então hoje, com todos os avanços que a odontologia tem, prevenção, todo o conhecimento que a gente tem, ainda tem muita gente que perde todos os dentes, mesmo num país rico como os Estados Unidos. Então, eu fiz esse vídeo, ontem eu terminei de assistir a série e fiquei impressionado. Então, assiste a série, ela é bem legal, meio maluca, mas é muito legal e é isso. Eu acho que vocês vão gostar da série. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá aquela curtidinha aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal do Titio e é isso aí. Um abraço.